Fala um pouco bem com vocês, galera, esse é o meu vídeo com mais um vídeo para nós que é o Android Dessa vez é Bear Off Warships, um jogo muito legal de navios e guerra Ele pesa cerca de 100 MB, muito leve, porém os gráficos, como vocês podem ver aqui, são excelentes Você pode tirar zoom, pode dar zoom E são realmente guerra online, PVP, tá ligado? Com o seu naviozão Ok, galera, começando aqui a partilha, vocês podem ver já um enorme mapa Vários inimigos lá do outro lado do mapa Você pode dar um zoom, galera, e ver eles lá de longe, ó Ó, já tirando, tá vendo? Ver eles lá de longe, eu posso meter um tiro aqui só de zoas, ó Isso aqui não vai pegar lá, ó Eu acho que não vai chegar lá, acho que eu vou bater até no morro, ó Vamos ver se o motivo vai chegar lá Vai bater na água, né? Bateu na água, eu tenho que chegar mais próximo ainda Cada navio tem velocidade, galera Esse aqui não é tão rápido, porém Cuenta muito tiro, então é melhor ir com ele com calma e ir vencendo O que eu quero fazer aqui é pelo menos matar um, cara Se eu destruir um navio, dá um tirinho ali só para ver se vai Acertei, galera, acertei Agora é a hora de detonar, velho Só esperar encher aqui Agora ele morre Agora ele morre Chegou sua hora, meu filho Morreu, galera Detonamos um O outro amigo ali detonou isso aqui do meio Eu tô quase morto ali, né? O navio tá quase acabado, já quase não anda mais Vou ter que ficar atirando daqui mesmo Porque tem outro navio já ali, ó Na mira Querendo me detonar, velho Eu já perdi, galera, mais dois De lançar mísseis Vocês podem ver que meus mísseis só tão indo de dois em dois Tá recarregando bem lento Agora tem outro ali, ó Ele já vai morrer, acho que esse cara já vai matar ele Ih, esse cara já vai matar Esse cara já morreu, Helder E você também já vai morrer, meu filho Caralho, cara Eu tenho que matar esse aqui com um tiro de principiante, mano Tiro de honra Vamos? Aêêêêêê Quero café Matei outro, galera Ficou eu Porém, é dois tiros só vai em mim, né? Você pede os quatro tiros, ó Já é, galera Não deu Pra quem gosta de batalha de navios Esse aqui é o melhor jogo do Android, eu acho, hein Acho que eles vão vencer, galera Só tem aquele meu inimigo quase Meu amigo quase morrendo E tem esse aqui com life cheio ainda Ele ficou pro final, né? Bom, é isso Espero que você tenha gostado Se você gostou deixe aqui em baixo compartilhe seus sociais mostre para seus amigos que já venham crescer se você é novo canal que inscrever se clique no seu vídeo de vocês para ficar para receber vídeo vai todos os dias um frio das mães para sua mãe um beijo um queijo fica o deus e falou E aí